Uma virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. Exatamente é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eles querem que você veja que está tudo perdido. A perseguição ao Bolsonaro, perseguição ao Ramage, perseguição ao Jordi. Agora na casa dos filhos do Bolsonaro, na casa do Bolsonaro. Ah, não, que Bolsonaro fugiu de barco. Bolsonaro tinha o laptop da Aben. A Globo mentindo, torto e à direita. E agora a mentira é tão grande que tiveram de ir ao vivo e dizer mentir. Falaram para todo o povo. Galera, a grande realidade é que nós estamos indo a rumo a uma grande virada. O governo Lula começou esse ano tomando uma goleada. Já está 6 a 0. 6 a 0 para a gente. Nós estamos ganhando o ano de 2024 de 6 a 0. E isso pode ser muito pior chegando no dia 5. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com o seu amigo. Principalmente esse que já não acredita mais. Esse que está com o pé atrás. Esse que já desistiu. Esse mesmo. Joga esse vídeo para ele. Porque nós iremos trazê-lo de volta. Acreditar que tudo é possível. E nós iremos virar esse jogo. Vamos analisar essa matéria aqui, que é a matéria do Estadão. Lembrando a você que uma jornalista do Estadão foi mandada embora porque ela começou a falar a verdade. Mas tudo bem. Ainda tem outros que falam a verdade. Olha só o que diz isso aqui. Goleada. Olha isso. Goleada. Olha isso. Goleada sofrida por Lula desde o começo do ano. Pode virar surra histórica nas próximas semanas. Surra histórica nas próximas semanas. O Lula está levando uma goleada. O que pode virar uma surra histórica. Cá, estamos indo a rumo... É o rumo à virada do jogo. Entenda o que eu estou falando para você. E você vai conseguir ver as coisas de uma maneira melhor. Vamos analisar isso aqui de uma maneira bem simples. Analisar o que diz essa matéria do Estadão aqui com vocês. Vamos lá. Olha só. Eu vou pegar essa matéria num outro jornal para ler para você. Goleada sofrida por Lula desde o começo do ano. Pode virar uma surra histórica. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Bandido da Silva começou em 2024 levando uma goleada. Como se diz no Jorgão do Futebol. Embora a narrativa oficial procure transformar qualquer derrota em vitória acachapante. Ou seja, sempre que Lula recebe uma derrota, o panfleto do PT, a Globo, eles tentam mentir dizendo que foi algo de bom. Eles tentam esconder. Eles não propagam. Eles mentem para você. Por exemplo, como essa matéria aqui. Olha só o que diz isso aqui. Veja se isso aqui não é. Não é no mínimo. Não é no mínimo. Não é no mínimo interessante isso aqui. Vê se você não já assistiu isso aqui. Assista de novo. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Vai lá. Seis e dez. Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica. Governo Lula fecha o primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que... O governo Lula está fechando com um rombo de 230 bilhões. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Aí, por exemplo, olha essa aqui. No mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Ontem, eu disse aqui pra vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da república. A informação estava errada. Errada não. Errada não. Errada não. Mentirosa. A informação não era errada. A informação era mentirosa, porque exatamente o que acontece aqui é simplesmente dois exemplos rapidinho do que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando ele está tendo uma derrota, eles tentam... Embora a narrativa oficial, procure transformar qualquer derrota em vitória acachapante. Ou seja, eles tentam mudar o jogo. Só que você sabe que é uma derrota. O que se observa até agora, no primeiro mês do ano, é que o placar, pelas minhas contas, já é 6 a 0. No meu placar já está uns 20 a 0. Para os adversários de Lula. Quem é adversário de Lula? Qualquer pessoa do bem no Brasil. Qualquer pessoa que quer bandido preso. Esses são adversários de Lula. E do jeito que a coisa vai, o resultado pode se transformar numa surra histórica nas próximas semanas, com a retomada das atividades do Congresso no dia 5. Dia 5, volta todo mundo. Agora, olha só aqui. Olha só o interessante que eles falaram aqui nessa matéria. Os gols sofridos pelo presidente desde a virada do ano resultaram de jogadas que se desenrolaram tanto no Brasil quanto no exterior. E colocaram em xeque o mito cultativo de que PT e por seus aliados de que, com sua lábia, com sua lábia mentirosa, e a capacidade de articulação, ou seja, e a cachaça, e a Globo no seu apoio, Lula é imbatível e acaba levando sempre a melhor. É certo que ele ainda pode contar com a ajuda do VAR, no caso, o STF. O Estadão dizendo que o VAR é o STF. Só que nós da direita também temos o VAR. Nós temos o VAR do Lula e nós temos o VAR da direita. O VAR da direita são os youtubers que pegam as mentiras da Globo e mostram para vocês o VAR. A gente pega o que o Lula falou e a gente coloca para você como um VAR a verdade do que o Lula falou. O que existe de verdade nas falas do Lula. Não permitindo mais que o Lula seja esse mentiroso quanto mais e fique escondido do povo. Não. Nós mostramos quem o Lula é para você. Então a gente mostra sempre no VAR. Então eles têm o VAR que protege eles e nós temos um VAR que mostra à população brasileira o que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil. Vamos lá. Aqui vamos ver o que o agoliada de acordo com eles. O chocolate levado por Lula teve o gol de tudo que é jeito. Teve a decisão da Corte Internacional da Justiça ligada à ONU de não considerar como genocídio a relação de Israel em Gaza nem determinar um cessar-fogo imediato no conflito como pedia a Arábia. Então o primeiro gol foi esse. O Lula foi apoiador do Hamas, apoiador dos terroristas, apoiador de Putin, apoiador do maior lixo que existe no mundo. Todo lixo o Lula apoia. E ele lutava para que chegasse à conclusão no Haia que Israel estava sendo um genocídio. O problema, maior ainda, que eu diria que seriam dois gols e nenhum, é que ele perdeu a questão do Haia porque eles decidiram que Israel não é genocida porque o termo genocídio não leva a isso. Israel não está exterminando um grupo ético, uma etnia. As pessoas não sabem o que é a palavra genocida. Então eles tiveram que explicar o que é genocídio. E na explicação eles dizem claramente que usaram a palavra genocida contra o Bolsonaro de forma errada. Então você vê que foi dois tiros aqui. Houve também os reversos sofridos pelo presidente na tentativa de colocar o ex-ministro da Fazenda, o Guido Manteiga. Tentou colocar o ex-ministro da Fazenda numa empresa que não podia. Ou seja, ele tentou usar o Estado pra ferrar com tudo. E aí deu merda. Então você tem aí, na minha opinião, já são três gols e não são seis. E tem muitos mais que eu poderia passar o dia todo falando dos gols aqui, mas não vale a pena. Queria aparelhar a mineradora, o que é um problema sério aqui no nosso Brasil. Além disso, Lula viu o bordão. O Brasil voltou. Ser colocado na Berlinda no Fórum Econômico Mundial. O Brasil voltou. O Brasil voltou é um bordão ridículo, né? Porque você não quer voltar. Você quer ser algo. É sempre crescer, sempre melhor. É como o Lula falou numa fala, e teve um inscrito aqui, falou pra mim, não, o Fábio Lula não errou. Ele falou mediano. Eu falei, meu filho, você não entende a diferença de mediano e sucesso, né? Você acha que mediano é bom. O maior inimigo de grande, grandioso, é o mediano. Se você pensa ser mediano, você nunca será grande. O Lula pensa mediano porque o pensamento mediano já é um pensamento medíocre. Então tem pessoas que nem isso o entendem. Ah não, Fábio, ele não falou medíocre, falou mediano. Mediano é medíocre. Mediano é medíocre. Você não pode falar com seus filhos para que o seu filho tenha uma visão de ser alguém mediano. Não. O seu filho tem que ser alguém grande. Alguém grande e não mediano. Mediano já é medíocre. Entenda isso. Entenda as coisas. Então o Lula é isso. O Lula é um medíocre. O Lula é uma vergonha. Então voltou. Voltou o quê? O que o Brasil voltou? O Brasil voltou a ser essa vergonha. O Brasil voltou a ser um país corrupto. Agora o Brasil foi visto como um dos países mais corruptos do mundo. Mas poxa, peraí. Pelo amor de Deus, né? Você pega uma pessoa que o vice-presidente dizia que ele quer voltar à cena do crime. Ele volta à cena do crime. Você acha que essa pessoa, você acha que o mundo não veria isso como um alarme? Como uma questão de, uma pontuação de pergunta? Claro que sim. Então o Brasil voltou. Voltou a ser uma miséria. Voltou a ser uma vergonha. Voltou a ser uma pobreza. Voltou a ter dívidas. Voltou a ter um rombo. Voltou a ter uma inflação que vai desencadear daqui a pouco. Voltou a ser uma vergonha total. É isso que o Brasil voltou a ser. Infelizmente, é isso que as pessoas têm que entender. Vamos ver no finalzinho aqui o que está faltando aqui. Vamos lá. Houve também... Falamos sobre isso. Aqui, ó. Na Suíça falamos, né? De 4.700 empresários que falaram que o Brasil está na vergonha. A goleada incluiu ainda na péssima repercussão da retomada dos investimentos de refinaria Abreu Lima. Também refinaria que foram os roubados, roubados, roubados e Lula foi. Agora vai no comentário pra mim e lembre aí outros tiros no pé que Lula deu, outras derrotas que Lula teve esse ano. Cara, foram muitas derrotas. Agora, o ponto é o seguinte. A Gleife Hoffman, ela disse... A Gleice, ela falou abertamente pra todos nós. Que se o Lula perder um pouquinho da popularidade, o Congresso o engole. Agora, no dia 5, essas pessoas, os políticos, voltam a trabalhar. Porra, por fim, né? Ficaram mais de um mês de férias. É inacreditável. Voltam a trabalhar finalmente. E não trabalham muito não, né? Voltam, mas não trabalham muito. Mas agora, voltando, eu tenho certeza que a goleada vai aumentar e vai ser uma surra histórica. Vai ser uma surra histórica. Nós vamos bloquear esses... Derrubar os vetos do Lula. Vetos do Lula serão bloqueados. As propostas de lei do Lula não vão passar. O Lula terá derrota em cima de derrota em cima de derrota. Você tem que observar, como essa matéria muito bem diz, Existe uma narrativa. Existe uma tentativa de fazer com que uma derrota vire uma vitória para eles. E é o que eu falei para você. É a narrativa da Globo. É o panfleto do PT. Você tem que ter os óculos de Caleb e Josué. Vá até a Terra Prometida. Veja os frutos. Veja os resultados. Veja a vitória. Não somente derrotas. Tem que mudar esse pensamento. Tem que mudar essa cabeça. Tem que botar o pé no chão. E tem que entender que existe um motivo pelo qual nós estamos sendo perseguidos. Porque o que eu recebo, às vezes, o cara que é bolsonarista é... Poxa, virada de jogo. Pelo amor de Deus. A gente está sendo perseguido. Ai, ai, ai. Estamos perseguidos. Mas é claro que estamos sendo perseguidos. Por que você acha que estamos sendo perseguidos? Estamos sendo perseguidos porque nós temos capital político. Estamos sendo perseguidos exatamente para que você não veja que nós iremos virar esse jogo. É a última tentativa deles. A tentativa deles é fazer com que você deixe de acreditar. A tentativa deles é fazer com que você desista. É isso que eles querem. E o que tem que ser na sua cabeça? Não desistir. Entender que nós temos uma meta. Nós temos um propósito. Que é o quê? Fazer o maior número de deputados... Amém, de deputados. De prefeitos e vereadores possíveis. Vamos chegar a mil. Porque esses são o primeiro passo para que a gente venha colocar deputados e senadores e um presidente. Então é isso que a gente fazia. O rumo é esse. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Levando pedrada. Traidores aparecendo. Então, tudo isso acontecendo. E o que a gente faz? A gente continua nesse jogo. Continuamos lutando. e iremos vencer. Eu quero que você observe os Estados Unidos. Três anos atrás, quase quatro anos, o presidente Donald Trump perdeu as eleições para o Biden. Nesse momento, todo mundo pensando que os Estados Unidos iam acabar. Os Estados Unidos já era. Os Estados Unidos iam perder para a China. China ia passar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos iam virar parte de terceiro mundo. Os Estados Unidos iam isso. Pessoal, nós lutamos durante três anos. E hoje, nos Estados Unidos, nós conseguimos ver. Até os mais incrédulos, hoje, conseguem ver que nós temos tudo para virar o jogo. As pesquisas mostram que vamos ganhar ou estamos prontos a ganhar no Senado. Podemos ganhar na Câmara dos Deputados. E podemos voltar o presidente Donald Trump. Trazê-lo de volta à presidência. E salvar não só os Estados Unidos, mas o mundo. Através do presidente Donald Trump. que poderá negociar com esses países e terminar as guerras em todos os lados. Essa semana, saiu mais um pedido de troféu Nobel da paz para o presidente Donald Trump. Olha aí, deixando a esquerda com cada vez mais raiva. Cara, existem pessoas agora que não gostavam do Trump. Por exemplo, Elon Musk não gostava do Trump, agora gosta do Trump. O Joe Rogan agora gosta do Trump. Vários rappers, vários artistas agora começam a gostar do Trump. Ou seja, os jovens começam a gostar do Trump. Então, as coisas, a virada está acontecendo nos seus olhos. Nos seus olhos a gente está começando a ver a virada. O Millen virou na Argentina. Por que nós não iremos virar no Brasil? A diferença dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil, é que muitas vezes o povo brasileiro não acredita. Mas eu sei que você acredita. E o nosso papel é fazer com que as outras pessoas também acreditem. Acredite nessa virada. Rumo à virada. A virada não vai acontecer da noite para o dia. A virada começa agora. Mas ela será feita em 2026 nas eleições. É isso que eu e você precisamos entender. Precisamos focar. Lembra você que dos 12 espias, ninguém sabe o nome dos outros 10. Quer dizer, por que as pessoas sabem? A maioria não sabe. Mas até eu, que não sou um grande conhecedor da Bíblia, eu sei que foi Josué e Caleb, os outros dois. Ou seja, o nome daquele que persiste, aquele que luta até o fim, aquele que está vendo a luz atrás do túnel, esse é lembrado. O nome daqueles que são os que desistiram, esses nunca são lembrados na história. Os que desistem nunca são lembrados na história. Lembrados da história são aqueles que lutam até o fim. Lembrados da história são aqueles que nunca desistem. Esses são os que são lembrados na história. E nós iremos vencer. Nós iremos sorrir. Em 2026, quando a gente virar o jogo, eu serei o primeiro a dizer. Eu te disse. E vai ter muita gente nervosinha. Vai ter que engolir a gente. Vão ter que nos engolir. Porque o PT vai acabar. O PT, eu sempre falo pra vocês, o PT tem data de validade. Chegar em 2026, quando o Lula perder, ou o Lula morrendo, alguma coisa acontecer com o Lula, o Lula, ele será enterrado, e o PT será enterrado junto com o Lula. Uma vez o Lula perdendo, ou o Lula ficando doente, ou o Lula morrendo, o PT, ele acaba junto com o Lula. O PT tem data de validade, e a validade será em 2026. Deus abençoe a todos. acreditem nessa virada, galera. E te vejo às seis da manhã. Tchau, tchau.